Estamos aqui em Altair do Chão, Santarém Mário, das praias mais bonitas do mundo. Uma praia aqui, água doce, areia bem clara. Atualmente como o rio Papajós está seco, está aparecendo a ilha inteira, mas quando ele está cheio, fica só esse topo. Então daqui a pouco vamos ter, pôr o sol em Altair do Chão. Então o pessoal atravessa, aqui tem os canoelhos. Então é isso pessoal. Aqui o pouco vou descer, vou atravessar. E vamos tomar alguma coisa. É isso aí. Enquanto é só, até a próxima. Boa noite. Boa noite.